Aconteceu de novo, hein? Na cidade de Caturgi, no Vale do Mucuri, um homem de 27 anos, ele foi baleado e morto. A vítima era atleta amadora de futebol da seleção da cidade, olha só. É a segunda morte por assassinato em uma competição regional realizada no Vale do Mucuri. A Alessandra Garcia tá chegando ao vivo pra falar desse caso pra gente. É, Alessandra, tem gente que até no esporte ele não consegue entender algumas coisas, aí vai pra revolta. Não sei se o motivo da morte aí é o esporte em si, mas você vai falar sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal que está conosco aqui pelo Balanço Geral. Ô, Nico, a polícia não disse ainda qual foi a motivação desse crime, né? Ainda tá sendo investigado. A vítima desse caso, né, dessa ocorrência, é o atleta de 27 anos, o Nilson, aliás, Júlio Nilson, que era o camisa 10 da seleção de Catuji, seleção essa, que disputa a Copa União dos Vales deste ano. Esse jovem foi morto no bairro Couri, na entrada da cidade de Catuji. O crime foi nos primeiros minutos dessa quarta-feira e, de acordo com o boletim de ocorrências, o criminoso chegou em uma moto e já chegou atirando. De acordo com as investigações, a vítima chegou a ser socorrida, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. E a violência, Nico, ela está muito grande ali naquela região. Inclusive, neste mês, é a segunda vez que um atleta amador ali do Vale do Amucuri é morto em uma competição regional de futebol. Tivemos um outro caso no início desse mês, porém, na cidade de Franciscópolis, que também noticiamos aqui no Balanço Geral. E naquela situação lá, esse jogador, né, lá de Franciscópolis, ele foi morto durante um aquecimento. Ele tinha acabado ali de fazer a oração junto com o grupo quando foi morto, foi vítima de violência, Nico. É muito triste, né, às vezes por causa de competição. Tem gente que não tem o espírito desportista, é a polícia que vai apurar qual for o motivo desse caso, mas, coincidentemente, são dois atletas amadores aí, né, nessa região, que são assassinados, né. É impressionante, né, impressionante. Tem gente que não tem o espírito desportista, né.